Música Fala galera do Rio de Janeiro Pitbull RJ, tudo bem? Hoje eu estou fazendo um vídeo aí, não é equipamento de pitbull É uma pistola que eu consegui através do site do Combine Shop, como eu já havia falado com vocês aí Que é um local onde eu costumo fazer minhas compras mesmo, de pitbull e de outros equipamentos também Que é a pistola da Titan Essa aqui é uma coach modelo 1911 A alimentação dela das bolinhas de airsoft através do magazine E balas de CO2 para recarregar e fazer ela funcionar Ou seja, você coloca o cilindro de CO2 dentro de cada magazine E recarrega com as bolinhas O que é melhor do que a bala de CO2 ficar dentro do equipamento fazendo pressão E danificando, podendo vir a danificar os o-rings Essa pistola tem a seguinte particularidade Quando você está disparando Ela é a ballback Ou seja, o sistema, o slide dela é funcional Vocês podem ver E quando acabam-se as bolinhas O slide trava Ou seja, é idêntico ao funcionamento que uma pistola é real Essa é uma pistola da marca Titan É uma pistola muito bacana Ela tem a trava do slide Que é ambidestra Se você for canhoto Você consegue usar com as duas mãos Ela tem a trava do punho Que você não consegue disparar Se essa peça aqui não estiver pressionada E ela tem a trava do próprio cão E se estiver travado no meio Você não consegue efetuar o disparo Então assim As tragas são funcionais A pistola também É uma pistola muito bacana Pesada Da marca Titan Vale a pena Quem está querendo um equipamento desse para conhecer Para brincar Para atinar em latinha Essas coisas Vale a pena estar procurando Pessoal que joga Airsoft Eu não sei recomendar nenhuma loja Que venda esse tipo de equipamento Com nota fiscal De onde eu comprei O Combat Shop Não vendeu com nota Então assim O pessoal que joga Airsoft Que costuma ter essas exigências De nota fiscal Etc Se você está comprando Para praticar o Airsoft mesmo Eu não recomendo Pela falta da nota fiscal Se você está comprando Para ter em casa Para brincar Fins recreativos Não vejo porquê Ter essa necessidade E aí vende cada um Entre acordado com quem está vendendo Enfim Estou indicando o Combat Shop Que foi o site que eu comprei Que eu efetuei a compra dessa pistola Vou estar trazendo agora Depois dos comerciais Eu vou trazer a pistola Em detalhes para vocês verem Então valeu! Que monstrinhos bonitinhos da ilha de Lango Lango Eles são não coloridos Mexem nos braços da cabeça São a língua das crianças A língua da natureza Lango, Lango Lango, Lango, Lango Os monstrinhos da ilha de Lango Lango Chegaram para divertir você Eles vão brincar aqui para dançar E até te defender Música Aqui está a Coach 1911 para vocês Em detalhes Como eu estava falando Quando você termina de disparar E o magazine está vazio O slide trava Aí você tem que trocar O magazine Colocar um novo Liberar o slide O cão já vai ficar Puxado para trás Aí é só efetuar o disparo Ela é a Blowback Ou seja O slide Mexe O que mais? A trava ambidestra É essa trava aqui Que eu posso subir ela Tanto para o lado esquerdo Quanto para o lado direito Como eu estou subindo agora Então se você é canhoto Não tem problema De puxar a trava Esse aqui é o botão Que libera O magazine Quando você pressiona O magazine cai O magazine Ele funciona da seguinte forma Você coloca Aqui dentro Aqueles cilindrinhos descartáveis De CO2 Aqui você coloca As bolinhas De Airsoft Cabe em 19 bolinhas E ele funciona Liberando o dash Para a pistola funcionar Dá um coice danado A marca não é muito confiável Porque eu comprei uma outra Que não veio funcionando Como devia E pedi para trocarem por essa Que veio Totalmente funcionando Ok Então assim Tomem cuidado Na hora de comprar Porque é uma marca paraguaia Não tem muitas informações Na internet Sobre essa marca Eu comprei de orelhada mesmo Para ver qual era E até então Está Para o meu propósito Que é brincar em casa Me divertir Está sendo Bastante Usual Então valeu galera Espero que vocês tenham gostado Desse equipamento Dessa pistolinha aí Que eu trouxe para vocês Quem está afim de utilizar Esse tipo de equipamento Para fins recreativos Vale a pena Como eu já expliquei Para quem quer usar isso Em jogos de ação Tem que verificar Se consegue comprar Com nota fiscal Então valeu galera Muito obrigado Até a próxima Falou Tchau Tchau